Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui para o nosso estudo do evangelho no lar e iremos estudar o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamon. Item 3. Guardar-se da avareza. A avareza é a filha do egoísmo, onde nesse sentimento tão feio eu desejo só para mim e acabo sendo incapaz de pensar e enxergar a dor do outro. Nesse item estudado, Jesus, nosso querido mestre, que ensinava através do exemplo, das parábolas, contou a história de um homem muito rico, que nas suas terras a colheita era certeira e muito se produzia lá, ao ponto de não ter mais espaço para armazenar os seus produtos. E enquanto ele já desejava construir um lugar maior para tudo guardar e ter para comer, para beber, mais ainda e ostentar, mal sabia ele que naquele momento Deus já havia preparado naquela mesma noite o seu retorno à pátria espiritual. Então a pergunta é de que adiantou guardar tanto para si por tanto tempo? Essa parábola nos alerta sobre a avareza que está em nós e em todas as classes sociais, desde um rico até aquela pessoa que pouco tem. Essa pessoa também pode ser avarenta. quantos pares de sapato você tem? Eu lhe pergunto. Quantos casacos estão no seu armário agora? Quanto dinheiro você tem guardado no banco? Quantos irmãos necessitados estão à sua volta? Lembre-se que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, àqueles que trabalham, Deus proverá. E Ele proverá para que você tenha uma vida digna e se mantenha bem para conseguir fazer o que verdadeiramente veio fazer, evoluir. E para isso, você não precisa ter muitos pares de sapato e um guarda-roupa repleto de agasalhos. Você precisa só do suficiente. E se todos nós nos ajudarmos, todos teremos o suficiente e evoluiremos juntos, de mãos dadas. Vibremos. Nesse momento, já sentindo todo o amor que a espiritualidade amiga está nos emanando e com essa imensa luz, nós vamos vibrar. Para que exista muita paz e amor no coração dos homens, principalmente nesse momento atribulado. Nesse momento de evolução, de revolução. Nesse momento onde precisamos realmente nos dar as mãos. Pois se estamos num momento confortável, muitos não estão. E agora é o momento de praticarmos o Evangelho do Mestre Jesus. Vibremos para que o nosso Brasil e para que toda a humanidade se conscientize da importância de entender que somos um, junto com o Mestre e junto com o Pai. Agradecidos pela experiência de hoje e pelo dia maravilhoso que todos nós tivemos. agradecidos por termos simplesmente acordado. E por termos a oportunidade de nos melhorar, agradecemos ao Pai essa oportunidade com a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, principalmente de praticá-los. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Boa noite.